Na noite da premiação do Marcas Inesquecíveis, que nesta edição está completando 15 anos, uma grande festa será feita. Organizada e pensada em cada detalhe, a noite contará com várias atrações. A festa, na verdade, esse evento, quando a gente fala festa, ela é a última etapa do grande projeto, começou lá atrás com a pesquisa. Então apontou-se a melhor marca, a marca mais lembrada de determinado segmento e aquela marca decide ou não se vai participar desse evento, que é um evento de premiação. Quer dizer, é uma celebração, uma homenagem para aquelas marcas que foram citadas na pesquisa como uma mais lembrada de cada segmento. Além das atrações artísticas, a noite de gala do Prêmio Marcas Inesquecíveis vai contar com o que há de melhor em relação à decoração, que será assinada pela arquiteta Cristiane Fonseca. Eu pensei numa coisa leve, descontraída e sofisticada, até mesmo porque os próprios participantes merecem isso. Então é uma festa bem trabalhada, com peças leves, com acrílico, espelho e as flores na cor do evento, que é o vermelho. O projeto da festa tem todo setorizado, então os bufês são bem localizados, os bares, a própria premiação, as orquestras e as bandas que vão participar e também as atrações de dança. Então tudo foi pensado na festa por um todo. No Piauí, a cada dois anos, uma pesquisa é realizada para identificar quais marcas, em diversos segmentos, são as mais lembradas pelo consumidor. O projeto Marcas Inesquecíveis acontece no próximo dia 19 de novembro, com cobertura da TV Antena 10.